A ausência A ausência, poema do poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade Por muito tempo achei que a ausência falta E lastimava, ignorante, a falta Hoje não a lastimo, não há falta na ausência A ausência é um estar em mim e sinto a branca, tão pegada Aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento Exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada Ninguém a rouba mais de mim